Olha ela. Galgadô tá diferente, né? Dona Ju, a senhora... a senhora tá uma mulher... uma mulher realmente maravilha. Parabéns. Obrigada. Você é muito fofo. Ai, gente, um tempão que eu não brinco com carnaval, mas nesse meu ano sabático do Leblon, eu resolvi me permitir e eu estou amando. A senhora tá amando... Dona Ju tá amando alguém? Alguém do Leblon? É rico. Dona Ju pegou alguém no bloco. Botou a periquita pra dançar. Conta tudo. Anda. Pode contar. Calma. Beijei muito. Mas olha, Ferdinando, vocês acreditam que eu beijei um cara sem nem saber o nome dele? É, porque assim, no meu tempo, as festas eram muito animadas, mas a gente perguntava o nome antes. Nem que fosse pra passar o Bob Marley, né? Dona Ju, eu tô passada com você. Quando você começa a contar essas histórias, eu lembro que perto da senhora eu fico uma mocinha assim, indefesa. Ah, eu tenho muitas histórias. Só pra lhe dizer, no carnaval vale tudo! Beijo, Dona Ju! Hello, it's me. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui.